O final de semana para alguns é feito para trabalho ou até para descansar, mas para essa garotada aqui o final de semana é para treinar muito. Afinal, os sonhos aqui são fortalecidos a cada passe. Bigu é uma figura inspiradora e bota quente nessa garotada para que novos talentos sejam descobertos. Isso aí, pra gente, não só pra mim, como pra todos os professores das escolinhas de Marabá. Isso é muito importante, tirar essa garotada das ruas e a gente está fazendo a nossa parte. Então, assim, a gente um sabadão de jogos, geralmente todas as escolinhas fazem esses amistosos durante o final de semana e já preparando para muitas competições que vêm pela frente. A gente já revelou muitos atletas, hoje já está no cenário aí do Brasil e do mundo também. Então, assim, é um trabalho ao longo prazo, mas que com certeza dá muito certo. Dá certo mesmo, um exemplo são eles que querem brilhar em campo. Assim, tão novinhos. Eu vim pra cá, o problema é bom. Tô aqui, não sei de quantos anos, mas aqui é uma escolinha boa. Sempre gostou de futebol? Sim, desde pequeno. Qual o teu maior sonho? Ser jogador de futebol. Seria óbvio, né, galera? E agora vamos falar, qual é o seu nome? Pedro. Pedro, conta pra mim, cara. Como é que começou esse desejo aí de jogar futebol? Você sempre foi ajudado a querer... Sempre teve uma bola quando criança ou não? Sempre joguei bola. Seus pais sempre incentivaram o esporte? Uhum. É goleiro? Sou. Como é que começou isso aí? Como é que tu se descobriu que a tua vocação era ser goleira? Foi num pré-campeonato. Porque tem gente que vai pra uma colocação, depois em outra. Você realmente já quis ser goleira? Primeiramente, eu sempre quis. Primeiramente eu era meio de campo, volante. Ah, tô ligado. E não deu muito certo? Deu não. Eu sou ruim de bola com o pé. Ih, é igual eu então, mano. Jogadas à parte, seguimos com essa pérola do futebol. João Guilherme. Tu joga em qual posição, João Guilherme? Goleiro. Goleiro. E diz pra mim qual é a parte mais difícil em ter as técnicas de goleiro. Rapaz, pegar a pênalti. Com certeza. É a mais difícil? Sim, sim. Com toda certeza. Olha aí outro incentivador do esporte, que também serve de inspiração. Ele mesmo, Marquinhos Marabá. Na verdade, a gente vê isso também como uma paixão, né? Eu fui atleta profissional durante 16 anos. E quando a gente encerra a carreira como atleta, a gente quer, querendo de alguma forma, transmitir um pouco daquilo que nós vivemos, né? Então a gente teve a ideia há quatro anos de lançar a Academia de Futebol Marquinhos Marabá, que leva o nosso nome. E graças a Deus a gente vem conquistando espaço, a gente vem gerando oportunidades, né? Principalmente Marabá tem crescido bastante em relação ao futebol de base. Tivemos uma competição agora onde teve observadores de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Então Marabá, ela tá se tornando uma região bem vista, na verdade, né? Também. E que também revela grandes talentos. O nosso intuito é gerar oportunidade pra essa criançada, pra muito em breve, quem sabe, a gente vê eles nas telinhas brilhando por aí. Vamos finalizar aí com o grito de guerra da galera? Simbora! Grito de guerra da galera!